Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você, quando nós já estamos finalizando a tarde desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Que alegria poder contar com a sua audiência para repartir com você uma mensagem de Deus. Como foi o dia de hoje para você, meu irmão? Como foi para você, minha irmã? Foi um dia de trabalho? Está cansada, cansado? Ou foi um dia de procura de emprego? Foi um dia de glorificação a Deus? Ou foi um dia de lamentar-se? Para muitas pessoas, o dia de hoje talvez tenha sido um dia de muitos desafios que os levaram a desanimar. Mas, nesse nosso mesmo mundo, uma outra parcela de pessoas enfrentaram também desafios e não desanimaram, não desistiram. E eu creio que você que está ouvindo essa mensagem agora é uma dessas pessoas. A prova disso é você estar agora em busca de uma palavra de Deus, de uma mensagem de Deus. Isso é uma virtude daqueles que esperam, daqueles que têm fé, daqueles que têm esperança, daqueles que não desistem, daqueles que não aceitam nada menos do que a promessa de Deus. E você será recompensada, você será recompensado por isso. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu trouxe uma palavra dele para você. Uma palavra de encorajamento, de fé, para você se reanimar, se reerguer. Seja como for os desafios que você vai enfrentar no dia seguinte, amanhã, você terá mais força para vencê-los. E vencê-los no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora a nossa palavra da noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações. Um tempo de bênçãos. Um tempo de prosperidade. Um tempo de saúde. Um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço. Em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua palavra. Afasta delas toda a incredulidade, todo o pensamento de derrota, todo o pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte, Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é um Deus que tudo pode. Que cada pessoa tenha a sua fé renovada. A sua esperança restaurada. E que elas possam experimentar um milagre em suas vidas. Assim eu oro e peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42. Está escrito assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui está um breve relato da igreja primitiva. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela que não tinha nenhuma placa. Na verdade eles não tinham nenhum templo para se reunir. Eles se reuniam de casa em casa. Eles muitas vezes precisavam ter as suas reuniões de forma secreta. Porque eram terrivelmente perseguidos. Alguns pagaram com a vida. Foram, serviram de espetáculo. Nas arenas, no coliseu. Porque eram atirados às feras, aos gladiadores, para morrerem pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a despeito dessa perseguição, eles se mantinham firmes na palavra, na fé e na devoção. Eles não negavam a Cristo. Pelo contrário, eles muitas vezes se alegravam por terem sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Essa era a igreja primitiva. Se você me perguntar, Ney, essa igreja não tinha nenhum problema? Eu preciso dizer para você, claro que tinha. Essa igreja tinha problemas para resolver. Ela não era uma igreja perfeita. E por que não era? Porque ela foi fundada por Jesus, no nome de Jesus, mas era constituída por pessoas, por seres humanos, falhos e pecadores. Mas, a despeito dos defeitos dessa igreja, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam sempre juntos. Eles tinham tudo em comum. Não havia entre eles facções, separações, desejo de exaltação. Era uma igreja que se preocupava em ganhar novos discípulos para o Senhor Jesus. Essa era a igreja primitiva. Porém, com o passar do tempo, ao longo dos anos, essa igreja foi se perdendo. Por muitas vezes, Deus precisou levantar homens, pessoas que estavam com uma visão mais ampla daquilo que estava acontecendo, para chamar essa igreja para o seu compromisso, para o seu estado inicial. Mas, parece que nos últimos anos, mais do que nunca, a igreja tem se tornado, cada vez mais, motivo de discussões, facções. Muitas vezes, motivo de chacota na boca dos ímpios, dos incrédulos. Muitas vezes, tem sido perseguida, mas agora, não mais por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. Às vezes, tem sido perseguida porque não paga suas contas, não honra os seus compromissos, causa prejuízo aos seus fiéis, abusa dos seus fiéis. Mas, se existe alguma perseguição contra a igreja hoje, especialmente, aqui, nos países do ocidente, a perseguição não se dá por causa do nome de Jesus, mas por causa do mau comportamento de muitos líderes. E você sabe disso, basta abrir os jornais, basta ver os noticiários, a cada dia, um novo escândalo que envergonha o nome de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, é com tristeza e lamento que eu preciso dizer a você que hoje, até a igreja, dependendo de qual seja, pode atrapalhar a sua vida. E eu quero revelar a você aqui, três tipos de igrejas que você não deve entrar de jeito nenhum. O primeiro tipo de igreja da qual você deve passar longe, é aquela igreja liberal e sem doutrina. O seu culto é mais um espetáculo do que uma celebração. Nessa igreja, os seus membros são incentivados a viver sempre em busca de novidades. O altar é quase um picadeiro de circo. As pessoas vão vazias e voltam ainda mais vazias, só que dessa vez atordoadas, iludidas. Algumas promovem uns congressos, uns encontros, mas que não tem a pregação da palavra de Deus. O que a gente vê é exibicionismo. Cantores, pregadores que são tidos como personalidades, que vão para o altar com uma falsa aparência de piedade, dizendo que vão louvar o Senhor, mas no fundo, no fundo, vão se exaltar a si mesmos. Esse é o tipo de igreja da qual você deve passar longe. O segundo tipo de igreja que você deve evitar. O segundo tipo de igreja que você não deve entrar de jeito nenhum, é um tipo de igreja que se comporta como rainha do céu e da terra. É aquela igreja que transmite uma imagem de que foi ela quem morreu na cruz e não Jesus. Nessa igreja, de líderes arrogantes, prepotentes, mandões, os membros são tratados como súditos. Súditos da igreja e não do reino de Deus. Um dia desses, eu estava conversando com um irmão e ele estava me dizendo assim. Eu fui até o meu líder porque eu recebi um convite para ir pregar numa igreja tal. E ele disse, não, você não pode ir. Você tem compromisso com a nossa igreja aqui, você tem que ficar aqui. E, de certa forma, quando você ouve isso, você pensa, bem, se esse líder está cobrando isso desse membro, é porque essa igreja tem autoestima por ele, cuida dele, não quer que ele se perca. E que bom se fosse isso mesmo. Mas não é isso não. Esse tipo de igreja é uma igreja que quer manter as pessoas acorrentadas a ela. É uma igreja que se serve do fiel e não serve o fiel. É uma igreja de líderes que olham para os seus fiéis e veem neles uma espécie de escravos que precisam andar debaixo do senhorio deles. Esse mesmo líder que diz para o fulano não ir pregar naquela igreja, não ir aqui ou não ir ali, não faça isso, não faça aquilo, ele só serve para mandar. Se o membro precisar de uma ajuda, quem sabe de um pacote de arroz, eles não são capazes de ajudar. Aliás, eles não têm a sensibilidade para observar que às vezes há fiéis, há membros que estão passando necessidade. Eles gostam de mandar, de manter aprisionados ali, não vá aqui, não vá ali, não faça isso, não faça aquilo. Mas eles não amparam os seus membros com ajuda, com benefícios. Esse é o tipo de igreja que você deve fugir. O terceiro tipo de igreja da qual você também precisa evitar é aquela igreja exclusivista. Que igreja é essa? É aquela igreja que diz que a salvação só existe ali. Não há salvação fora dela. Ou seja, tudo aquilo que veio antes dela não presta, não funciona. É só ela que funciona. E esse tipo de igreja exclusivista é também uma igreja separatista. Ela não tem comunhão com o reino de Deus, com as demais irmãs. Ela é cheia de normas que parecem que são mais importantes do que as leis de Deus. Se Deus absorve, essa igreja vai e condena. Se Deus derrama a graça, essa igreja tem a capacidade de impedir as pessoas de ter acesso a essa graça. É a igreja que tem a pachorra de dizer que não há perdão para isso ou para aquilo. Quando a Bíblia só fala de um pecado que não há perdão. E é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa igreja se julga melhor em tudo do que as outras. Os seus líderes são cultuados. São praticamente anjos na terra. Ninguém pode discordar deles. Deus o livre de alguém se levantar contra eles. São excomungados. São expulsos. São tidos como rebeldes. Esse tipo de igreja exclusivista não representa o reino de Deus. Então, fuja desse tipo de igreja. E se você quer uma igreja que realmente representa o reino de Deus, essa igreja precisa ter como característica a maior expressão do discipulado de Jesus. Sabe qual é? O amor. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. A igreja que tem amor não escraviza, ela liberta. A igreja que tem amor não aprisiona, ela oferece a graça, a liberdade. A igreja que tem amor compartilha, acode, ampara o necessitado. A igreja que tem amor abre os olhos dos seus fiéis e não fecha os ouvidos para ele. Essa é a igreja que você precisa seguir. E para isso eu quero orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que acabou de me ouvir. E eu peço, Senhor, livra-nos desses tipos de igrejas que não representam o Teu reino. São sinagogas de Satanás. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que possa perverter a nossa fé. Livra-nos, ó Deus, dos caminhos de perdição. E acolha-nos, ó Pai, na Tua proteção. Eu te peço, Senhor, socorra o aflito, o angustiado, o necessitado. Visita esta pessoa enferma que foi desenganada pela medicina e espera em Ti, Senhor, o milagre. Cura essa pessoa, glorifique o Teu nome. Socorrendo o doente, o enfermo. Senhor, eu te peço a provisão para aqueles que estão passando necessidade. Abre as janelas do céu. Derrama bênçãos sobre a vida dessa pessoa, Pai, que pede por socorro, que clama pelo sustento. Senhor, abre portas. Conduza essa pessoa ao lugar da oportunidade, do emprego, do negócio, do cliente. Libera aquela causa na justiça. Eu peço pelos casamentos, restauração, reconciliação. Gera perdão, ó Deus, arrependimento nesses corações. proteja os nossos filhos e filhas. Livre-os de todo mal. Senhor, eu te peço libertação àqueles que estão cativos nos vícios. Livra-nos, ó Pai, de todo o perigo de morte, da pessoa enganadora. Cuida de cada um dos Teus filhos, ó Deus. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes. Pessoas bondosas, generosas, que têm se esforçado para semear no reino de Deus. Pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas, e assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda as suas orações. que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo o mal, guarde-os debaixo da Tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer, que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. eu peço também, Senhor, alcança outros, levante mais ofertantes, pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência, da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa, para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus. E assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade, que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, minha irmã, se você sentir um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp 43 9 200 1 29 73 Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave PIX celular, é esse número mesmo, basta mandar a sua contribuição através dessa chave PIX que é o mesmo número 43 9 200 1 29 73 e eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Ah, lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante, clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas, dá o seu gostei e que Deus esteja sempre contigo. Fique com Deus, estou indo com Ele também. bem.